para fazer essa apresentação. Então, se for o Ricardo, qualquer outro, se o senhor quiser fazer alguma fala antes disso, senão eu vou passar a palavra ao senhor e quem for apresentar, fazer a apresentação. Presidente, senhores, boa tarde ao senhor, presidente. Eu abro colocando, primeiro à disposição do senhor, já deve ter físico o relatório e aqui a explanação do Ricardo, que fará, como todas as outras vezes, a explanação dos números. Após, presidente, eu estou à disposição para poder responder a qualquer pergunta que os vereadores assim desejarem, quer tocante ao assunto da prestação de conta, quer tocante a outras matérias com relação à saúde. Tá bom, então, secretário. Obrigado aí. Passo a palavra ao Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde a todos, vereadores, colaboradores. Cumprimento a todos, a pessoa do vereador Ricardo Saad, presidente dessa comissão especial de saúde. Então, iniciando a nossa audiência pública, onde a secretaria vem diante da Câmara Municipal para estar prestando conta do relatório quadrimestre do período anterior, do quadrimestre anterior, conforme a lei complementar 141, artigo 100. Ok, dando sequência, então, tá aí, então, conforme a lei complementar 141, né, no seu artigo 100, onde o relatório detalhado, né, do quadrimestre anterior, é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do plano anual de saúde, e que deve ser apresentado, né, ao final de cada, dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa. Então, em cumprimento a essa legislação, nós vamos iniciar agora, nesse momento, a apresentação do relatório quadrimestre de 2019, do último quadrimestre. Então, nós temos aí a nossa população hoje, conforme dados do Ministério da Saúde, em torno de 612 mil habitantes, também dados do IBGE. Onde nós temos o primeiro momento aí, nós vamos apresentar a nossa rede, a nossa rede, graças a Deus, está aumentando com a inauguração das unidades de saúde, as novas unidades que estamos inaugurando, a rede nossa está ampliando, crescendo, cada vez mais, para atender melhor a população de Cuiabá. Então, nós tínhamos 220 unidades na última apresentação, agora nós estamos com 228 estabelecimentos de saúde, né, à disposição da população de Cuiabá. Então, nós estamos em fase de crescimento. Vamos apresentar agora, nesse momento, né, a nossa produção, então, dessa rede, de toda essa rede assistencial, né, de 228 estabelecimentos de saúde, né, públicos e privados, vinculados ao SUS, né, onde eles disponibilizam, né, parte dos serviços aos privados, parte dos serviços ao SUS. Então, desses 228 estabelecimentos de saúde, nós tivemos a seguinte produção geral. Dividida em hospital ambulatorial e hospitalar. A parte ambulatorial, como sempre é dito, é a parte das consultas, dos exames, e dos procedimentos de baixa complexidade, que são realizados desde a atenção básica, na parte das policlínicas, nas UPAs, né, são procedimentos ambulatoriais. E a parte hospitalar, que são, de fato, onde o paciente precisa ser internado na unidade hospitalar, onde nós temos as nossas unidades próprias, públicas, e também as terceirizadas, no caso, as privadas, no nosso caso aqui, principalmente os hospitais filantrópicos, que absorvem parte da nossa rede e tem contribuído para a rede de Cuiabá. Nós tivemos, então, um total de 3.768.252 procedimentos ambulatoriais e hospitalares, dos seus níveis de complexidade, né, atenção primária, com 813 mil, 830 mil, desculpa, média complexidade, então todas as UPAs, as policlínicas, né, os hospitais também, com 2.846.527, e a alta complexidade, os procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, em torno de 57 mil. E o hospitalar, nós tivemos aí, em média, 14.823 internações, no último quadrimestre de 2019, ou seja, de setembro a dezembro. A produção ambulatorial, então, nós vamos detalhar rapidamente para a gente ver como foi essa produção ambulatorial, para a gente ter uma dimensão de como foi os atendimentos das nossas unidades. Então, como a gente mostrou nos níveis de complexidade, né, a atenção básica com 830 mil, a média complexidade com 2.846.000, e a alta complexidade com 57. Lembrando que as maiores ações são procedimentos com finalidade de diagnóstico, que são toda a parte dos exames, AIUX, os exames laboratoriais, todas essas partes de exames, principalmente, que é a nossa maior demanda, né, para fechar diagnóstico, e prescrever o melhor tratamento clínico aos nossos pacientes, aos nossos lágrados do SUS. Então, é onde a gente tem o maior número, a maior demanda de atendimento é nos procedimentos com finalidade diagnóstica. Então, no total aí, nós tivemos a atenção básica, né, 830 mil, 2.846.000, na média complexidade, na alta, 57.000, e não se aplica aqueles procedimentos que incluem OPMs, né, órteses, próteses e outros materiais, que são desde a parte do centro de reabilitação, óculos, toda essa parte aí entra nesses procedimentos de órteses e próteses. Dando sequência, então, nós vamos agora verificar como que procedeu a nossa produção hospitalar, durante o último quadrimestre, de setembro a dezembro de 2019. Bom, para a gente ter uma visão geral dos nossos 14.853 internações, né, hospitalares, o nosso maior número foi cirúrgicos, com 4.892 procedimentos cirúrgicos, obstétricos, 4.236, internações clínicas, 4.264, crônitos, né, 61, pediátricos, 1.400. Então, no total aí, de 14.853 internações hospitalares. Em toda a nossa rede, a gente vai, daqui a pouco, já detalhar elas, onde foi esses atendimentos. Então, nós tivemos esse total aí de 14.852 procedimentos de internações hospitalares. Isso totalizando em torno de 24 milhões de reais faturado em tabela SUS. Dentro dessa rede que atendeu essas internações hospitalares, né, nós tivemos aí o Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, o maior número, o Hospital Santa Helena, também com o nosso segundo maior colaborador, o Hospital Geral, e aí nós temos seguido do Hospital do Universitário Júlio Milha, Hospital do Câncer, São Benedito, Fêmena, e a gente não está descrito ainda aí a questão do HMC, que não somente o HMC, mas também a própria Santa Casa também, devido a ter aberto novos CEMES, não estamos conseguindo visualizar no data SUS, lá pelo Ministério da Saúde, a produção. Então, pelo sistema oficial do Ministério da Saúde, nós não estamos conseguindo visualizar os faturamentos que nós estamos encaminhando todo mês do HMC. Não somente, como eu disse para vocês, não somente o HMC, mas a própria Santa Casa, que é uma unidade estadual também, não está aparecendo essa produção. Eles também estão trabalhando desde agosto, ano passado, setembro, outubro, eles trabalharam, assim como o HMC, mas estamos tendo um problema lá no Ministério da Saúde que não estamos conseguindo visualizar pelos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Saindo agora da parte ambulatorial e hospitalar da nossa rede, nós vamos agora para a parte da vigilância. Lembrando que a vigilância, ela é dividida em quatro vigilâncias. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, e a vigilância de saúde trabalhadores. Então, toda a vigilância em saúde do município, ela se subdivide em quatro vigilâncias, onde nós temos as ações, ações principalmente de promoção e prevenção, que são as ações de competência da vigilância em saúde do município de Cuiabá, conforme a política nacional. Primeira delas, nós vamos estar apresentando para vocês a vigilância epidemiológica, onde nós tivemos aí todo o processo de imunização com as vacinas, todas as vacinas, as campanhas, as vacinas obrigatórias, desde o nascimento de uma criança, todas as vacinas. Então, nós estamos aí dentro da nossa média, certo? Na BCG, na hepatite, no rotavírus humano, no meningococo, na parte da meningite. Então, todas elas aí, nós tivemos aí um total de mais de 50 mil vacinas aplicadas, principalmente em crianças de zero a dois anos de idade. Então, todas as nossas doses, conforme a política nacional, foram aplicadas, e que nós temos alguns aí com cobertura até de apenemococoque, por exemplo, Oscar, por exemplo, o primeiro reforço nós tivemos acima de 100%. Nós tivemos 106,59% de cobertura. Conseguimos, assim, alcançar um número maior de crianças nesse primeiro reforço, reforço aí. Uma outra ação da vigilância também é a parte de notificação, da vigilância relacionada à parte de doenças e agravos. Então, nós trabalhamos com a questão das investigações dos óbitos infantis e fetais. Tivemos 240 óbitos infantis e fetais, onde conseguimos investigar 60,3% desses óbitos. Também fizemos investigação de óbitos em mulheres em idade fértil, num total de 229 desses óbitos, 229 eram mulheres em idade fértil. Nós conseguimos averiguar esses óbitos para ver o que ocorreu em torno de 70,6%. Tivemos também o número de notificação de violência doméstica, questão doméstica, sexual e outras violências realizadas, onde nós fizemos a apuração de 20 investigações de mulheres que sofrem violência doméstica e que acabam notificando e a gente faz a questão da averiguação. Em relação à parte da vigilância ambiental, e aí nós estamos trabalhando firme, principalmente por causa da DENG, nós estamos agora nesse período da pandemia do COVID, mas nós não podemos perder o foco principal, que é as doenças tropicais contínuas, principalmente a questão da DENG, que nós temos sofrido muito, tem matado muitas pessoas no Brasil. Então, o trabalho dos agentes de endemias, principalmente eles que vão em LOC, fazem as visitas, nós tivemos aí 365 mil no último quadrimestre, 668 imóveis investigados. Nós tratamos uma meta de 1 milhão e 559 durante o ano e conseguimos atingir 365 mil 668, um percentual de 23,44%. Fizemos também tratamento, depósitos tratados, depósitos eliminados, esses depósitos é justamente para a larva, tá? Tivemos outros imóveis também que foram tratados, fizemos coleta de leishmanhose, certo? Então, nós tivemos aí um trabalho bastante acentuado na vigilância ambiental, no trabalho de averiguação para que os, não se propague, não cresça os números de casos com dengue, leishmanhose e outras doenças relacionadas à nossa região. em relação à regulação. Nós tivemos um total de marcação de consulta, de 100 consultas e exames, um total de 126.959, desses, somente 67.754 confirmaram, compareceram, e 59.205 não compareceram. Então, nós tivemos aí, ainda, estão tendo, ainda aí, não confirmado 46,63% de pessoas que confirmam, né, que a gente marca consultas, exames e não comparece. A gente está, assim que passar o COVID, nós vamos estar iniciando aquele sistema do CAC, né, o Centro de atendimento aos usuários do SUS, na central de regulação, para que a gente possa estar atualizando, né, com pelo menos ali uns 10, 10 servidores, para a gente poder resolver essa questão da, do alto, alto número de desistência das consultas e exames que são ofertados na rede. Auditoria. Nós tivemos um total de 18 auditorias de setembro a dezembro, finalizamos 10, já foram finalizadas, em andamento, nós temos duas em andamento e em relatório preliminar, ou seja, faz auditoria e faz o primeiro relatório preliminar de notificação, então nós tivemos seis, então, conseguimos concluir 10, seis já estão em relatórios preliminares e duas delas estão em andamento. agora nós vamos passar para a gestão financeira, como foi a arrecadação dos recursos e como foram aplicados esses recursos durante esse período de setembro, outubro, novembro e dezembro. então nós tivemos lá embaixo, na penúltima linha, nós tivemos uma previsão de receita no quadrimestre de 242 milhões de reais, foi arrecadado 346 milhões de reais, tivemos um superávit nesse período de 104 milhões de reais. primeiro, destacando, qual foi a diferença? Principalmente na questão da fonte do Estado, onde o Estado está pagando, voltou a pagar, então nós tivemos, o pagamento está sendo agora mais regular, então nós tivemos uma previsão que a gente tinha colocado de 29 milhões, arrecadamos 56, tivemos aí um superávit esperado do Estado de 26 milhões a mais, a gente esperava até que não receberia, mas graças a Deus recebemos essa parte do pagamento regularmente, esses dentro de 2019, não os atrasados, mas em 2019, então conseguimos aumentar a nossa expectativa de previsão para arrecadar. E tivemos também na fonte 146, que é do Ministério da Saúde, um valor de 82 milhões, aí o senhor pode estar perguntando, qual o referente é o que esse valor? Por que que aumentou essa arrecadação do Ministério da Saúde? Nós implantamos novas unidades, mas principalmente nós tivemos também bastante emendas, emendas parlamentares, e nessas emendas, inclui tantas as emendas para a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, para as suas unidades próprias, como também para as unidades privadas, os hospitais filantrópicos também receberam bastante emendas, os nossos hospitais. então devido a essa parte do Estado de 2019 que ele pagou mais regularmente para a gente e devido a essas emendas que entraram, a nossa expectativa foi superada em 104 milhões, acima do que nós esperávamos pela previsão que tínhamos feito. Graças a Deus conseguimos cumprir com bastante obrigações que nós tínhamos em 2019. as despesas nós tivemos de setembro a dezembro nós empenhamos 20%, é claro que no último quadrimestre sempre a gente empenha menos, é normal porque quando você está fechando o exercício liquidamos em torno de 100% do que estava empenhado e conseguimos pagar graças ao recurso que entrou, conseguimos saudar as nossas obrigações em 76,61%, ou seja, quase conseguimos cumprir com as nossas obrigações em 100%, então, em torno de 80% mais ou menos a gente conseguiu cumprir com as nossas obrigações de liquidações tanto do quadrimestre quanto do quadrimestre anterior que estavam acumulados. então assim eu faço encerramento dessa parte do relatório quadrimestral da parte da nossa rede da nossa parte dos serviços que foram prestados por essa rede da nossa parte de regulação da nossa parte de auditoria e também da nossa parte financeira vamos colocar à disposição e depois das perguntas vamos passar para o segundo momento que é justamente a questão de alguns questionamentos sobre o plano relacionado ao enfrentamento do COVID no município de Cuiabá. Muito obrigado a todos colocamos à disposição. Obrigado Ricardo pela apresentação mas quero confessar a você que a maneira que a coisa está sendo feita para mim está difícil eu não sou acostumado a ficar sentado na frente no notebook aqui para prestar atenção nas coisas eu gosto de ver ao vivo e a cores então isso aí não consegui captar muitos detalhes não mas gostaria de deixar aberto alguém queira fazer perguntas então liberar para depois nós passar da sequência faz de perguntas a pergunta referente é isso que ele mostrou agora aí ele vai ter um outro modo depois vai abrir para fazer as perguntas gerais ok se alguém quiser discutir alguma coisa aproveita que está aberto se não se dá continuidade aí se tiver mais alguma explanação você pode falar bom eu queria sugerir aqui secretário eu entreguei ao prefeito Emmanuel Pinheiro uma série uma série de propósitos com propósito de contribuir para o enfrentamento da pandemia do coronavírus uma das propostas que eu entreguei foi que a prefeitura possa usar a estrutura da UPA Verdão para implantar leitos de unidade de terapia intensiva dotados com ventilador mecânico e pessoal necessário para prevenir e combater o convite dezenove a UPA já foi inaugurada para o prefeito pelo prefeito e várias outras prefeituras como São Paulo Belo Horizonte Curitiba já adquiriram novos leitos de UTI ventiladores mecânicos apesar da dificuldade aí divulgada pela imprensa mas o fato é que o presidente isso é no segundo etapa vereador vamos até o assunto que foi discutido que foi pautado covid essa coisa tinha que ser posso prosseguir presidente sei quem falou aí então presidente então só sugerindo aqui para o secretário essa ideia da prefeitura poder usar ali a UPA Verdão foi um encaminhamento senhor presidente eu queria encaminhar por uma orientação sua doutor Ricardo Saad foi dito que essa parte de temas gerais seria feita num segundo momento então vereador foi falado que teria apresentação dessa parte se alguém tivesse alguma coisa relacionada ao que foi apresentado se não passa outra parte para depois abrir para as outras discussões eu tenho presidente eu tenho então o senhor tem aproveita e já faz as perguntas pertinentes só gostaria que primeiro fosse finalizado pelo vereador dilemário Alencar respeitando a fala dele eu vou ter que sair porque eu vou ter que sair eu estou até com um aparelho aqui no meu corpo para medição de pressão e eu tenho aqui na na unidade de saúde então não vou poder ficar então fica aí a sugestão secretário eu sei que a unidade específica é um antigo pronto-socorro para o combate ao coronavírus mas eu acho que ali na UPA Verdão está bacana lá as dependências é perfeito para uso eu acho que ali poderia dotar ali para um hospital de campanha nesse período aí da pandemia esse aí é o outro momento tá mas eu vou ter que sair só deixar sugerir aqui não você pode sugerir mas o que foi pedido isso em relação só vou deixar sugestão e eu vou ter que sair por exemplo gostaria de contribuir presente e também pedir aí para o secretário dizer quantos kits de teste rápidos para diagnóstico da covid a secretaria já adquiriu então é isso aí ele dizer também quantos quantas unidades de terapia já foi adquirida ventilador mecânico fazer uma prestação de contas nesse sentido se quiser deixar as perguntas aqui se o senhor for sair pode deixar comigo aí que eu apresento elas e por favor gente vamos falar sobre o que foi apresentado ou então vamos dar continuidade à apresentação porque isso aqui é uma audiência pública e ela tem um horário determinado é isso que eu gostaria de dizer depois que tiver apresentação a prestação de contas nós vamos abrir para fazer as perguntas isso que foi combinado secretário está à sua disposição tem o vereador Diego senhor presidente presidente Ricardo Sard quero cumprimentar no seu nome também cumprimentar o secretário Luiz Antônio Poça também os servidores da Secretaria de Saúde que estão hoje participando dessa prestação de contas que pensei eu que fosse uma audiência para tratar apenas da questão relativa ao covid mas o tema também é peculiar o secretário se predispôs e depois respondem aos questionamentos bom eu vi o levantamento foi dito que aproximadamente salvo engano 45 46% das pessoas que tem agendamentos para consultas e exames melhor dizer para exames eles acabam não comparecendo mas foi omitida uma informação porque o dado é realmente extremamente alto o número de pessoas que não comparecem em um exame pelo que foi passado nesse relatório nesse relatório preliminar é a primeira fase da prestação de contas só que não foi dito quanto tempo esse exame estava guardando para ser feito um exemplo um cidadão que machucou um joelho precisa fazer uma cirurgia com urgência está machucado aí ele entra e aguarda a regulação para ele ser chamado e fazer uma ressonância magnética demora dois anos para chamar aí chama ele ele já fez a ressonância ou ele já se chegou com o joelho dele não quer mais mexer então perde a razão de existir esse exame há um levantamento da secretaria com relação a esses casos quanto tempo fazia que esses quarenta e poucos por cento que não compareceram ao exame quanto tempo eles estavam aguardando esse exame existe esse dado e se existe quais são as medidas que a secretaria pensa implementar para que isso não aconteça mais porque nós temos conhecimento e a gente recebe algumas reclamações de pessoas que nos dizem que o cidadão ficou aguardando o exame para diagnosticar um câncer ou coisa do tipo quando a secretaria liga quem atende já o filho dizendo que o pai morreu que a mãe já faleceu isso aí já é outra parte não tem a ver com a prestação podemos esclarecer isso que para mim é muito importante isso do pericário presidente com relação a questão dos exames todo mundo sabe que é público notório que existe uma fila muito grande dentro da regulação essa fila hoje não existe mais para exames de alta complexidade hoje estão sendo realizados no debate pronto a pessoa vai pede solicita entra na regulação no dia seguinte ou dois dias depois é realizado esses exames de alta complexidade em termos de cirurgia quando nós trocamos em fevereiro do ano passado a empresa a Orto pela empresa que está no pronto-socorro antigo nunca mais teve problema de aguardar nenhum paciente na fila com relação a trauma foram todos realizados estão sendo todos realizados então quanto a isso não é esse absentismo de pessoas são pessoas que mudaram de telefone são pessoas que às vezes não tem mais necessidade de exame na época adquirir o exame e que é rebatido e conferido pela regulação várias vezes no chamamento então nós fizemos uma aceleração de fila chamamos através do reforço do call center para poder reconvocar todo mundo que estava esperando então a meta a ser atingida até o final do ano se não houvesse o coronavírus era deixar a regulação praticamente mensal anual em dia anual em dia então com essa questão do coronavírus que realmente voltamos o foco para essa nova determinação agora com relação a esses exames não condizem a essa expectativa de serem dois, três anos esperando não porque já tem mais de seis ou oito meses que está acelerando muito a fila não só de exames como também das cirurgias aí o doutor Saad sabe quanto o Santa Helena tem feito de mutirões e mutirões que nós fizemos hospital geral e mutirões nos próprios nos próprios hospitais do município então isso acelerou demais e colocou muito em guias ainda não é o ideal nós queremos chegar ao ideal se Deus quiser aí até o final do exercício do prefeito doutor Ricardo ô Diego vamos deixar acabar senhor secretário pede para o Ricardo finalizar continuar a apresentação aí depois fica aberto para fazer as perguntas que quiserem vamos terminar essa parte da apresentação ok obrigado presidente não escutei já foi finalizado presidente a apresentação Ricardo está finalizada sim não teria outro módulo para passar só aquilo lá então se é só isso pode vamos vou dar três minutos para cada vereador fazer suas perguntas agora gostaria de saber quem vai fazer as inscrições vereador Xavier você não quer coordenar isso senhor presidente mas você já falou quase tudo só para reafirmar aqui porque eu vou ter que sair pedir a compreensão dos amigos então vou deixar aqui a sugestão secretário espera aí você não quer vir aqui para ou aí mesmo onde o senhor está e fazer a fazer a anotação dos nomes está aqui o papel senhor presidente secretário senhor presidente questão de encaminhamento senhor presidente como todas as questões com certeza dos novos vereadores vão ser atinentes a questão do enfrentamento da covid primeiro inicialmente o secretário colocasse em breves palavras como que o município de Cuiabá está se preparando qual o número de leis qual que é a unidade propícia para o recebimento dos doentes de alta complexidade de baixa complexidade o que é que nós temos aí complementando a pergunta do Guilherme Pato que o próprio secretário apresentasse como que o município está preparado para esse enfrentamento da covid-19 senhor secretário pode estar perto se eu responder a pergunta do vereador Mário Nadal pois não obrigado aí secretário Xavier então secretário então quero deixar aqui a sugestão secretário de a prefeitura transformar a UPA Verdão em mais uma unidade de atendimento a pessoas com coronavírus dotada com novos leitos de UTI e com respiradores mecânicos penso que a prefeitura tem que buscar mais recursos junto ao Ministério da Saúde o governo federal já está passando alguns recursos na semana passada passou por volta de 23 milhões de reais a Câmara Municipal ajudou com 2 milhões de reais do seu doé décimo e também os vereadores com 8,7 milhões de emendas impositivas então fica essa sugestão que é importante o local tá bacana limpo e tem todas as condições de ser uma nova unidade para enfrentar essa guerra contra o coronavírus minha pergunta também deixo aqui quantos kits de testes rápidos de diagnóstico do convite a prefeitura já adquiriu ou se está buscando adquirir quantos kits desses a prefeitura vai disponibilizar para a população de Cuiabá outra questão é que os dados do governo estadual cita que atualmente existe 8 pessoas internadas em leitos de unidade de saúde que já estão comprovadamente com o convite 19 me parece que são 4 em leitos de enfermaria e 4 em UTI me parece que um dado assim queria saber do secretário se algum desses 8 internados em unidade de saúde alguns são aqui de Cuiabá e os que estão em domicílio em tratamento em domicílio quantos são de Cuiabá para a gente saber esse dado aí quantas pessoas de fato já estão confirmadas aqui em Cuiabá com Covid-19 posso responder vereador é o seguinte primeiro ô Mário deixa o secretário responder vai respondendo faz a pergunta responde de cada um fica melhor vereador de Lemário muito boa sua indicação sua sugestão só que ela já veio tarde porque nós já tínhamos designado a a UPA Verdão para ser o reforço do PS antigo do hospital referência que foi designado o PS antigo para atendimento aos casos do coronavírus até porque não abrimos a UPA de uma vez só porque vai ter que fazer uma logística de mudança de atendimento normal ambulatorial e atendimento de pequenas traumatismos para praticamente só UTIs e leitos de enfermaria específicos para o coronavírus o prefeito inaugurou na semana passada por sinal simbolicamente a UPA a entrega da UPA e ela já está equipada preparada para poder fazer o seu papel de seria o papel de suplementar de ajudar auxiliar ao PS que está hoje capacitado e preparado essa parte técnica eu vou passar para os técnicos explicarem detalhes desse andamento só para só para poder socializar vocês dia 30 de janeiro o município de Cuiabá já tinha tomado primeira providência com relação a epidemia não era nem pandemia epidemia do coronavírus nós começamos a trabalhar o processo de contenção e começamos a preparar o fluxo da fase de mitigação que venia posteriormente que já começou o trabalho então Cuiabá comprou IPIs com antecedência em fevereiro nós compramos esses IPIs é a única cidade do estado de Mato Grosso que está completa com IPIs para todo todo esse fluxo de atendimento nós já tínhamos solicitado 50 respiradores a mais para poder compor e repor também na nossa rede de UTIs que hoje já compõe de centro está ofertada hoje para o coronavírus 109 leitos de UTI e mais 235 de enfermarias isso nós estamos preparados e prontos para receber respondendo a última parte da sua pergunta vereador de Amário hoje tem em Cuiabá só uma UTI ocupada com o paciente do coronavírus e nenhum leito de enfermaria ocupado com o coronavírus portanto eu vou passar se o presidente assim me permitir a explicação técnica primeiro ao Ricardo para contar detalhes desse planejamento depois para a Flávia da central de epidemiologia de como é que ficou o resultado final desse enfrentamento boa tarde a todos novamente nós vamos vou passar rapidamente para vocês aqui como que a gente fez a organização da rede da rede assistencial para enfrentamento do da covid então qual foi a decisão da equipe técnica onde sentamos e fomos de acordo com os dados da epidemiologia sentamos e estabelecemos algumas unidades para que nessa fase agora da mitigação pudesse dar o suporte aos pacientes diagnosticados com a covid primeiro nós desocupamos já o pronto-socorro municipal de Puiabá hoje nós temos nós estamos com o pronto-socorro 100% desocupado na fase já final também de reforma de alguns alguns compartimentos precisavam fazer reformas já estão na fase final essas reformas então o pronto-socorro ficou da seguinte forma de imediato nós deixamos 120 leitos clínicos para os pacientes moderados de covid certo então nós temos 120 leitos de enfermaria tá para os pacientes moderados da covid e para os pacientes que vão precisar já os pacientes graves e críticos que vão precisar de leitos de UTI nós destinamos no UPS no pronto-socorro antigo 40 leitos de UTI adulto e 15 leitos de UTI pediátrico então no primeiro cenário qual que é o primeiro cenário então nós estamos agora esperando dia 10 de abril até o dia 20 de maio mais ou menos que a previsão que a vigilância também está estabelecendo nós vamos ter um pico dessa dessa epidemia depois que ela completa os seus 100 casos confirmados aí ela começa a ter um pico maior e mais acelerado então acreditamos nós a equipe reunida então nesse primeiro cenário nós temos 120 leitos de enfermaria no pronto-socorro municipal de Cuiabá 40 leitos de UTI adulta e 15 leitos de UTI pediátrico ok se ocorrer o pico dessa epidemia e precisar de mais leitos nós vamos encaminhar então para o segundo cenário qual é o segundo cenário o segundo cenário que nós já estamos também em processo é a desocupação do hospital São Benedito o hospital São Benedito nós já estamos suspendendo as cirurgias eletivas já suspendendo as cirurgias eletivas hoje no hospital São Benedito está funcionando apenas o corredor do AVC certo na parte de baixo onde foi desocupada a parte iniciativa ali nós estamos ainda em andamento a questão do corredor do AVC então no São Benedito nós estamos disponibilizando no segundo cenário lotou o pronto-socorro para onde vai os pacientes agora o que que Cuiabá vai fazer esses pacientes serão regulados serão encaminhados para o hospital São Benedito onde nós teremos 83 leitos clínicos de enfermaria para os pacientes moderados 83 leitos clínicos de enfermaria para pacientes moderados e os 30 leitos de UTI serão 30 leitos de UTI no hospital São Benedito isso no segundo cenário então lotou o pronto-socorro o que que o município de Cuiabá vai fazer encaminha para o hospital São Benedito que é 83 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI ok nesse segundo cenário a epidemia começa a lastrar cada vez mais começa a avançar cada vez mais o seu pico está agravando cada vez mais então nós vamos agora para o terceiro cenário qual é o terceiro cenário agora qual que é o terceiro cenário o terceiro cenário então como o próprio é é novo vereador de lemário colocou nós colocamos então a UPA do Verdão a UPA do Verdão já era para ela ter sido inaugurada ela está pronta toda a estrutura física os equipamentos já estão montados a policlínica do Verdão já está lá os servidores bastava né caminhar os servidores para lá e fazer inauguração da UPA do Verdão mas nós resolvemos no comitê em reunião resolvemos segurar a UPA do Verdão caso precise desse terceiro cenário então no terceiro cenário a UPA do Verdão de imediato vai disponibilizar 18 leitos 18 leitos de enfermarias para os pacientes moderados certo 18 leitos de enfermaria para os pacientes moderados e 6 leitos de UTIs para os pacientes críticos que precisam ficar com ventilador mecânico ali para os pacientes críticos tá esse nesse terceiro cenário caso a UPA do Verdão comece a lotar também já lotou São Benedito nós estávamos fazendo preparando agora para o terceiro cenário está lotando a UPA do Verdão a gente vai fazer uma adaptação na UPA do Verdão que adaptação que é essa? bom nós temos aquele a entrada da UPA do Verdão ali que é um o espaço onde as pessoas sentam nós temos dois ambientes grandes aqueles ambientes grandes ali nós transformaríamos eles em enfermarias clínicas de leitos clínicos e onde nós temos os 18 leitos de observação de enfermaria como já tem canalização de gases lá gases medicinais nós transformaríamos também em UTIs aí nós teríamos 24 leitos de UTI na UPA do Verdão e 32 leitos de enfermarias clínicas na parte de recepção na parte de medicação ali dos pacientes da UPA do ambiente que o prédio é grande e na outra recepção também então nós teríamos aí 32 leitos de enfermarias clínicas e 24 leitos de UTIs tá esses equipamentos nós tivemos agora recentemente nós tivemos recentemente agora acabou de chegar para a gente mais 20 ventiladores mecânicos então nós teríamos se ocorresse nesse terceiro cenário se ocorresse esse agravamento ou seja com necessidade de mais leitos de UTIs nós faríamos essa adaptação na UPA do Verdão porque lá nós já temos o gás canalizado para gás medicinais canalizado então teríamos condição de fazer essa adaptação e transformar os leitos clínicos de 8 leitos clínicos em UTI também aí nós teríamos os 24 leitos de UTI e na parte de recepção na parte de medicação teríamos esses 32 leitos de de enfermaria então esse é o nosso terceiro cenário lembrando que nós temos paralelo a nossa rede assistencial nós estamos tendo reuniões com o Estado e com o Barça Grande nós ainda teríamos a Santa Casa de Misericórdia o Júlio Mille também que está disponível para o Covid e o Metropolitano do Estado também que está em reforma segundo o secretário da reunião que tivemos pode chegar também até mais de 200 leitos clínicos então essa seria a nossa rede para o enfrentamento da Covid passando disso aí aí teria que entrar para os hospitais de campanha pedindo ajuda aí para o Exército entre outras situações aí Ricardo eu posso só dentro da minha pergunta analisando os quatro cenários a estratégia seria disponibilizar 100 leitos adultos de UTI correto? analisando os quatro cenários os quatro cenários seriam 109 leitos seriam 20 seriam 40 adultos no antigo pronto-socorro no segundo cenário 30 no São Benedito no São Benedito no terceiro cenário 6 na UPA Verdão e no quarto cenário uma ampliação 24 leitos isso aí seria 18 mais os 6 24 seria 24 com 15 pediatros vereador da pediatria eu não estou contando pediatria como é ventilador mecânico nós poderíamos também adaptar para adulto então nós teremos 109 leitos 109 aí eu pergunto só a parte municipal eu pergunto qual que é a estratégia para adquirir os ventiladores mecânicos para esses 109 se já tem uma estratégia porque hoje não tem ventilador mecânico disponível aqui em Cuiabá para esses leitos então deixa eu explicar para o senhor o hospital pronto-socorro de Cuiabá já está com uns 40 40 leitos de UTI já estava funcionando 39 então nós nós encaminhamos para arrumar 30 mais 30 30 e poucos ventiladores mecânicos que estavam estragados eles estão retornando com certeza não vai retornar os 30 porque não tem peças né quem é médico tem então vai voltar uns 15 que já estão alguns já estão voltando mas só que o São Benedito já tem 30 funcionando nós temos 30 ventilador mecânico lá então 40 mais 30 já dá 70 mais 10 desde o T que nós tínhamos já dá 80 e aí nós temos 6 nas UPAs na UPA nós temos 6 esse já está lá 5 já está até instalado na UPA lá certo já vai dar 85 só que chegou o novo vereador chegou mais já chegou para a gente mais 20 ventilador mecânico essa semana a Ospicon Ospicon de Goiânia a Ospicon de Goiânia nós conseguimos comprar porque hoje em dia ninguém está achando nós temos médicos aí que sabem do que eu estou falando não se acha mais ventilador mecânico para comprar no Brasil custado em torno de 38 até 43 mil reais 44 mil reais e você está as ofertas para nós estão vindo assim caríssimas 100 mil mas nós conseguimos achar um preço menor e quem é da medicina vai saber o que eu estou falando aqui agora conseguimos comprar para 72 mil da Ospicon de Goiânia então nós compramos mais 20 ventilador mecânico e segundo o pessoal está informando aqui esses ventiladores chegaram os 20 ventiladores mecânicos chegaram então hoje nós teríamos condição sim de estar ofertando esses 109 109 leitos aí no terceiro cenário tranquilo Ok e a estratégia para adquirir os kits de teste rápidos do diagnóstico Covid-19 os testes rápidos como que está o estoque e qual que é a estratégia para adquirir mais perguntou mas não responderam nós temos mais uma nós estartamos mais umas uns termos de referência fizemos adesão algumas atas essas atas que a gente aderiu ela não veio ainda nós temos 30 39 39 ventiladores mecânicos do próprio HMC também que a gente tinha tem a ata a gente poderia pegar mais mas nós não temos previsão para chegar dentro desse prazo aí de 30 dias de fato não está achando o Brasil não é nenhum problema de recurso financeiro nem problema nosso administrativo o problema é que não tem para comprar mesmo pode ver que o ministro em fala nacional está desesperado porque não tem não está achando é uma coisa o doutor Saad pode responder que ele sabe do que eu estou falando não está achando nós não estamos achando o ventilador mecânico para comprar no Brasil tem falta mesmo eu perguntei sobre a estratégia dos kits dos testes presidente vamos 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 passar vamos passar para o próximo cada um foi muito proveitoso o vereador Mário Nadaf fez as perguntas eu acho que não foi respondido vamos abrir o vereador Mário Nadaf abrir por gentileza eu já tive a minha sugestão primeiramente queria cumprimentar o doutor Ricardo Saad pela condução dessa audiência pública quero cumprimentar também o secretário doutor Antônio Possas pela participação e todos os servidores da área da saúde a minha ideia era exatamente esse o panorama geral como que o município de Cuiabá está se preparando que o Ricardo apresentou brilhantemente o município se prepara assim à medida que tem escalonamento primeiro cenário segundo cenário terceiro cenário quarto cenário e muita muita gente grande segmento da população ainda é é surpreendida com os noticiários do caos mas já uma preparação o município está adquirindo agora eu vou reiterar aqui a pergunta do vereador dilemário que não foi respondida com referência ao kit do exame positivo como que o município se prepara até até que quantidade da população que nós vamos conseguir diagnosticar se estão ou não com o coronavírus e hoje quero dirigir ao secretário Posas eu recebi uma crítica contundente da UPA do Santa Malha né com a referência da remoção da única técnica de enfermagem daquela unidade foi removida para o pronto-socorro como que nós ficamos nós não temos um número de técnicos de enfermeira suficiente para atender a primária secundária e a tenciária como que nós ficamos diante da pandemia nós vamos fazer constantes sacrifícios da unidade básica retirando esses profissionais lá da preventiva e levando para o centro de maior complexidade então são essas duas perguntas com referência ao kit do exame e com referência a essa está sem som não estou ouvindo vamos liberar para o secretário posso responder o presidente posso responder sim sem problema não pode responder vereador Mariana Dafa boa tarde o município de Cuiabá está preparado sim para poder enfrentar os três cenários vamos torcer a Deus e todos os dias rezar a Deus para que a gente não enfrente o cenário pior deles com a com a contenção que o prefeito determinou graças a Deus a linha está sendo bem esticada o número de infectados é pequeno mas houve houve um como é uma uma ação coordenada do estado do Mato Grosso como um todo ficou combinado que o LASSEC faria todos os exames de confirmação e da conta prova LASSEM 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 faria todos do estado faria todos os exames conforme estão sendo feitos nos demais estados da Federação Brasileira portanto mediante isso no andar da carruagem apareceram os testes rápidos que eles não são 100% eficazes mas são parcialmente eficazes nós já estartamos aquisição de 30 mil testes rápidos está em processo de aquisição mas esses testes tem data prevista de chegada no Brasil dia 15 hoje ou ontem hoje chegam no Brasil até serem desembaraçados e distribuídos nós só vamos receber esses testes no dia 30 de abril antes disso ninguém da Federação Brasileira está tendo testes a não ser quem comprou na primeira leva que veio da China esses testes são conhecidos na maioria do mercado mundial pela China segundo o ato infelizmente já entraram com pedido de licença médica enfermeiros técnicos enfermários e médicos na primeira leva 932 servidores e já está uma segunda leva de 647 servidores eu pergunto como é que eu não retiro na ponta alguém da ponta para poder suprir uma epidemia que pode estar estourando hoje ou amanhã ou depois de amanhã na sua magnitude e deixo lá na base que diminuiu muito o atendimento não tem como eu tinha que transferir e atender primeiro o coronavírus depois a gente vai atender a parte ambulatorial que caiu em mais de 50% do atendimento em todas as unidades da rede então nós não tivemos uma ginástica para ser feita a não ser essa contratar nós contratamos seletivo foi chamado 100% seletivo de médicos técnicos de enfermeira técnicos de enfermagem e enfermeiras então não tem mais o que contratar agora com a medida provisória com a medida provisória do governo federal a gente já está contratando até diretamente sem o concurso para poder suprir essa demanda que está hoje em casa não está trabalhando está em casa a média de 1.700 servidores da saúde de um enfoque total de 3.800 que são servidores da base então realmente não tem mágica a ser feita você perder em menos de 24 horas 50% de sua mão de obra então infelizmente a gente teve que fazer um remanejamento desativarmos alguns setores para poder todos eles ficarem à disposição do coronavírus lá no pronto-socorro mas assim que passar a onda eles retornarão para suas unidades de origem e retornará à normalidade e o próprio pronto-socorro será desativado para ser construído a GAFAN lá próximo quem quem quer próximo abriu o microfone para o vereador Luiz Craudio eu gostaria de me inscrever também tá senhor presidente com certeza vereador de todos senhor presidente me ouvindo estão me ouvindo sim 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 quero cumprimentar o vereador Ricardo Saad na condição dos trabalhos da comissão de saúde quero cumprimentar os vereadores presentes o vereador Xavier também faz parte da comissão em especial o secretário de saúde dos poços e o Ricardo que está aí na assessoria técnica é a minha pergunta ela tinha várias mas já foi bastante contemplada pelos quesitos dos cenários que o secretário e o Ricardo já colocaram para a gente e a evolução dessa pandemia aqui na nossa cidade me tranquiliza de certa forma saber que temos na rede pública no pronto-socorro antigo que foi designado para o combate ao covid apenas um caso internado ainda temos fora todo esse cenário que foi colocado pelo município a questão do estado de Mato Grosso que ainda tem Júlio Miller Santa Casa e Metropolitano que serão utilizados para o combate ao covid fora todos esses cenários teremos hospitais de campanha espero que Deus não permita que aconteça essa cidade e razão do que está sendo das atitudes que Cuiabá está tomando para a contenção desse covid eu tenho só uma indagação secretário em relação ao programa que o prefeito lançou essa semana de desinfecção de determinados locais na nossa cidade e eu queria saber se já estão também designados os postos de saúde onde tem a incidência vamos dizer em tese da circulação mais efetiva do vírus se essa desinfecção será feita nos postos de saúde nos PSF nas unidades de saúde que também há uma certa movimentação até em razão da vacina que a prefeitura está fazendo junto com o governo federal do H1N1 quero saber se está na programação as unidades de saúde para a desinfecção desse programa que o prefeito lançou e parabenizar a vossa excelência pelas ações que foram tomadas lá atrás até testes tudo já programado dentro de uma estratégia de combate efetiva a essa pandemia que está chegando bem forte no nosso Brasil mas em Cuiabá e Mato Grosso ainda é branda muito obrigado obrigado secretário obrigado presidente da comissão boa tarde vereador Luz Cláudio tem um cronograma semanal de fazer desinfecção de todas as unidades até a própria secretaria está passando por esse cronograma então pode ficar tranquilo que isso semanalmente está sendo feito faz parte dessa higienização que vai ser feita durante todo o período da ocorrência dessa epidemia próximo eu gostaria de complementar senhor presidente que a nossa servidora Flávia falasse sobre a parte da mitigação sobre a parte da epidemiologia como todo como não foi dito até agora como vocês podem ver nós preparamos fizemos dever de casa com bastante antecedência para poder nada fosse pego de surpresa no Cuiabá não tivesse os índices nem da Europa nem de São Paulo nem de nenhum outro ponto crucial dentro do Brasil então para isso a nossa equipe eu tenho que novamente agradecer a equipe técnica da saúde foi muito eficiente foi muito eficaz e com prevenção conseguiu criar o plano primeiro de contenção que foi o plano adotado pelo Estado o Estado elogiou o nosso plano e agora o plano de mitigação que já está sendo colocado em exercício então com toda com toda tranquilidade hoje nós temos a serenidade de dormir tranquilo sabendo que nós vamos atender a demanda que Cuiabá foi exigida durante esse pico todo e note bem o pico não começou o pico vai ser daqui 15 a 20 dias então depende muito o resultado da abertura da Varja Grande na semana passada que vai repercutir até o final dessa semana ou começo da semana que vem em novos casos vai depender de tudo isso dessa estratégia que foi armada e alguns setores não cumpriram que pode resultar em mais ou menos a necessidade de leitos para poder a gente dar suporte e receber mas independente disso vou passar para a nossa servidora da Flávia que ela vai colocar a par dos senhores vereadores dos novos vereadores o que foi feito na parte do planejamento do fluxograma de todo esse trabalho efetivado pela Secretaria de Saúde vamos abrir para a Flávia então aí depois continuamos as perguntas meu nome é Flávia como já foi dito então eu trabalho na vigilância epidemiológica já há algum tempo nessa questão de pandemia de epidemia vocês já devem a gente já deve ter conversado em outros momentos relacionados a dengue e a outros agravos que nos preocupam pelo número de casos que acontecem ao mesmo tempo nós estamos nessa preparação desde janeiro quando fomos informados pelo Ministério da Saúde da ocorrência daqueles casos na China nós já começamos a trabalhar no primeiro momento buscando que a gente tivesse a contenção dos casos então as primeiras definições de casos suspeitos elas estavam relacionadas a viagem as pessoas que foram notificadas que tinham vindo da China ou tinham tido contato com a pessoa doente que veio da China isso foi notificado foi acompanhado foi monitorado e essas fases como o Ricardo citou elas vão acontecendo e vão modificando ao longo do tempo atualmente na fase de mitigação que nós estamos a gente já tem um olhar tentando diminuir casos graves e óbitos é dito já por todos os locais que 80% dos casos serão casos leves será uma gripe que a gente já está tendo por conta de outros vírus respiratórios influenza mas isso não quer dizer que a gente não precise ficar preocupado porque se eu tenho 10 casos 8 são casos leves porém tem 2 que vai necessitar de internação e aí se eu for aumentando esse número ao mesmo tempo eu vou ter a necessidade de unidades de UTI e por isso toda essa preparação de cenário que já foi dito é importante nós sabermos quantos casos nós temos hoje hoje dia 15 de abril nós temos notificados mais de 240 casos que atualmente a gente tem trabalhado com o caso hospitalar porque é o que mais nos preocupa pela gravidade pela necessidade de ter e manter os leitos para quem necessitar a necessidade de utilizar o leito de UTI então nosso monitoramento e a notificação imediata ela é feita do caso hospitalar então nós temos mais de 240 casos notificados que foram hospitalizados desse período para cá e atualmente também com 80 casos confirmados para covid tá de residentes em Cuiabá nós temos 67 os outros são pessoas atendidas nas nossas unidades a gente sabe que acaba Cuiabá atende os outros municípios e a isso a gente tem nos dados então nós temos essa confirmação mas em condição de Cuiabá desses casos confirmados nós ainda temos 5 em UTI já tiveram alta até nesse último dia muitos tiveram alta dos casos confirmados a internação ela é mais de 15 dias então muitos quando saem do hospital a gente continua monitorando mas a fase de transmissão ela já aconteceu porque essa transmissão ela tem acontecido em 98% dos casos até o 14º dia depois já não acontece mais e aí é feito esse monitoramento então desses casos confirmados a gente ainda tem 5 que tá internado em UTI e não temos mais nenhum internado em enfermaria quando ele é confirmado a vigilância faz esse monitoramento do caso e dos seus contatos a gente tem buscado principalmente monitorar os contatos e o caso porque nós temos certeza que aquela pessoa ela foi infectada e ela pode tá transmitindo pras outras pessoas mas é importante a gente deixar muito claro e até pedir ajuda nesse sentido porque as pessoas depois que ela é curada ela vai voltar pra sua vida ela vai continuar a sua rotina e hoje a gente até recebeu mensagem de pessoas que já estavam circulando e a população achando estranho e até tendo algum preconceito tá então as ações de vigilância é em cima das pessoas que estão internadas no momento o teste feito pelo LACEM ele é principalmente pra essas pessoas hospitalizadas pros profissionais de saúde que estão sintomáticos o teste rápido a gente aguarda que ele seja distribuído alguns já estão com o estado pra ser distribuído pros municípios mas são poucos testes nós temos muita preocupação com o teste rápido às vezes as pessoas acham que ele é uma solução mas ele só vai ser uma solução se ele for usar de forma adequada e pras pessoas que tem sintomas porque quando você usa um teste que ele não tem validação teste rápido que eu tô falando pra todo mundo você vai ter um monte de falso positivo e um monte de falso negativo os dois nos preocupam mas o falso negativo ainda mais porque ele pode ser uma pessoa que ela sai do isolamento domiciliar começa a circular entre as pessoas e ela pode estar transmitindo a doença então todos esses critérios eles já estão muito bem estabelecidos tudo isso tá tem fluxo a gente tem sistema pra notificação dos casos leves mesmo eles não sendo testados eles são acompanhados porque o isolamento domiciliar a quarentena é pra todo mundo então se já tá todo mundo em isolamento domiciliar e a gente sabe que aqueles estão apresentando sintomas leves é feito o monitoramento via telefone principalmente daqueles que tem algum fator de risco feito a orientação e no atendimento a orientação que caso ele apresente falta de ar ele deve buscar uma unidade com mais suporte na atenção secundária pra continuar essa investigação clínica a gente tem feito toda essa conversa com os profissionais de saúde com a população em várias situações essa redução que a gente teve das pessoas buscando as unidades de saúde eu acredito que é muito em função dessa parte de comunicação que a gente tem feito se você tem sintomas leves que você não ia antes na unidade de saúde não vá agora querendo saber se você tem ou não covid porque não vai fazer diferença não existe um medicamento específico a gente tem trabalhado muito a questão da cloroquina algumas situações elas são colocadas como a magia do momento isso é preocupante porque tem estudos que dizem que não tem nenhuma efetividade usar mas o paciente está grave eu não sei como ele vai ter um prognóstico a gente usa tem se usado o ministério distribuiu a gente distribuiu para os hospitais só que tudo isso é com muita cautela porque a gente já viu paciente num quadro leve que usou cloroquina que teve arritmia que teve que internar pelo efeito do medicamento então todas essas informações ela tem sido muito discutida com os profissionais porque o que a gente tem que ter mais segurança e clareza que o que nós vamos diminuir transmissão é o distanciamento social a lavagem das mãos e a utilização da máscara principalmente para o sintomático que ele sabe que ele está transmitindo estou aberta a perguntas de uma forma geral é isso que a gente tem feito os dados que a gente tem até no momento esse contato diário com as unidades via grupo de whatsapp com os hospitais tem um sistema de informação que eles tem que informar diariamente os casos que estão internados em que tipo de se é enfermaria se é UTI para que a gente possa fazer esse monitoramento em tempo real valeu muito obrigado vou devolver o tempo do Luiz Cláudio que ele ficou falou só um pedaço e não terminou depois quem quiser pode vai estar aberto o tempo dos outros vereadores que não falaram é só para complementar que eu esqueci presidente e aproveitar a doutora aí esses casos onde houve uma pessoa contaminada pelo covid teve uma enfermeira do Alto da Serra que foi contaminada foi hospitalizada e teve alta os profissionais que lá trabalham estão extremamente preocupados com essa com o ambiente que ficou porque o covid ele traz também um ambiente de temor as pessoas ficam com receio com medo naquele ambiente circulava uma pessoa com covid-19 então estão assim meio receosos até irem trabalhar fechar um posto fizeram a desinfecção manual por isso insisto na questão do programa que o prefeito lançou de desinfecção dessas unidades para dar aquela sensação de mais tranquilidade não obviamente essas pessoas deixarem de usar seus equipamentos e também fazerem as suas proteções individuais então eu solicito deixo só uma uma solicitação aqui em público senhor presidente para que nesse posto de saúde de Alço da Serra da enfermeira Ayola que é responsável lá que seja prioridade em razão de lá ter uma pessoa cometida com o caso do covid-19 uma enfermeira muito obrigado senhor presidente era só até aproveitando essa sua fala nessa situação quando o profissional ele está trabalhando no período no período de transmissão a gente entra em contato com todas as pessoas que estavam naquele ambiente no período de transmissão isso foi feito a servidora ela não esteve com a equipe no período de transmissão isso é importante falar e também o vírus ele se propaga muito fácil facilmente a gente se contamina mas também ele morre muito fácil então quando a gente fala da importância da lavagem das mãos com água e sabão ou passar o álcool em todo o nosso ambiente de trabalho é claro onde é possível e a limpeza é o suficiente para a gente matar ele e a gente tem trabalhado com muita dificuldade nesse entendimento das pessoas porque como tem muito caso a gente estava olhando ali nós já temos mais de 2 milhões de casos confirmados no mundo é muito caso ele se propaga muito rápido e aí a gente chama atenção para aquela questão de higiene mas é uma higiene simples que a gente já deveria ter em todos os nossos dados então esse é o momento que a gente está chamando todo mundo novamente vamos prestar atenção onde você está pegando depois você pega na boca pega no nariz e assim que as pessoas se contaminam então nós já fizemos isso lá atrás nós tivemos essa conversa os profissionais não foram testados da unidade porque eles não tiveram contato com a profissional durante o período de transmissão dela e eu peço muita ajuda de vocês em estar repercutindo essas informações de qualidade a gente tem muito fake news a secretaria ela libera semanalmente um informativo descritivo dizendo qual é a faixa etária quais as informações epidemiológicas desses casos para a gente não esconde dados para poder divulgar mesmo posso passar aqui para o gabinete para ele passar para vocês para que vocês também possam fazer essa divulgação de informação e nos ajude a acalmar a gente está com uma pandemia de vírus mas a gente está com uma pandemia de pânico de surto de desespero que tem atrapalhado todo o processo e para isso a gente só vai conseguir diminuir com a calma com a tranquilidade em como a gente tem repassado essas informações e diminuir o medo o vírus o vírus tripal sem vacina então muitas pessoas vão ficar doentes não adianta eu tentar me esconder dentro de uma bolha porque não vai não vai dar certo não vai ter como e aí a gente precisa diminuir esse medo do vírus e sim não adoecer todo mundo ao mesmo tempo que é esse o nosso objetivo que isso seja ao longo do tempo para que a nossa rede de saúde consiga comportar as pessoas que precisam de internação próximo muito obrigado doutora próximo abri o microfone vereador Felipe Velaton vereador levante oi estou na minha bala aqui obrigado não Velaton Velaton obrigado estava abrindo o microfone agradecer ao secretário Luiz Poça de Carvalho obrigado secretário de saúde pela sua presença nessa audiência eu vou começar com perguntas muito claras muito diretas primeira pergunta é sobre a questão das terceirizadas os médicos que estão sem receber no HMC como que vai ficar essa situação de pagamento quando será pago estes profissionais a gente tem denúncias aí temos recebido diversos médicos que eles estão há mais de quatro meses alguns cinco meses sem receber e vale ressaltar tem alguns médicos que não receberam nem na rescisão das outras terceirizadas do ano passado outra questão que a gente está sendo muito abordado é sobre o prêmio saúde os profissionais principalmente nesse decreto acima de 60 anos não estão podendo trabalhar é uma determinação do decreto do prefeito e mesmo assim não estão recebendo o prêmio saúde minha pergunta é clara direta vão poder receber o prêmio saúde sim ou não e como que vai ser essa condução da Secretaria Municipal de Saúde a questão agora há pouco foi explanada pela sua equipe técnica dos testes né essa questão dos testes que estão sendo feitos né que a gente não fez uma determinação dos testes rápidos eu vejo outras prefeituras assim como Florianópolis está aplicando no teste rápido né de forma de livre quem tem sintomas do Covid está passando para fazer o teste e se colocando em quarentena a minha pergunta é a Prefeitura de Cuiabá não vai fazer nenhuma iniciativa a respeito dos exames rápidos outra questão também que eu quero colocar se puder anotar aí secretário tem vários apontamentos e que depois eu quero também saber até o protocolo que eu posso encaminhar essas perguntas por escrito que são diversas perguntas não só da questão do Covid mas de todo o funcionamento da cadeia da saúde a questão dos atendimentos com pessoas que estão em tratamento de câncer mães que estão em pré-natal que não estão tendo atendimento na rede pública então todas essas questões eu quero encaminhar por escrito para o senhor e outra questão também que eu gostaria de confirmar já foi feita a pergunta pelo vereador Diego da questão dos leitos também de UTI pelo NADAF e a minha questão é a confirmação do orçamento dos 23 milhões ponto 9 quase 24 milhões do governo federal e dos 2 milhões do governo estadual se já estão na conta e como está previsto para gastar esse recurso gostaria muito que a câmara pudesse acompanhar a aplicação desse recurso assim como no governo do estado eles criaram um comitê que a assembleia faz parte controladoria faz parte a gente quer muito fazer parte dessa fiscalização lembrando que várias operações ensinaram para a gente sangria deixou um legado e a gente quer fiscalizar sim o orçamento é um momento de muita fiscalização a gente quer saber não está sendo aplicado esse recurso porque a gente quer que o dinheiro da saúde seja aplicado de fato na saúde é muito importante essa condução de boletins de determinações da secretaria ser encaminhada para todos os vereadores nós temos recebido todos os boletins de saúde do governo do estado não temos recebido do município é preciso fazer também essa interlocução entre secretaria municipal de saúde e também câmara municipal de vereadores então três perguntas muito claras salário dos médicos em atraso do HMC quando serão pagos prêmio saúde vai ser cortado vai ser pago como está sendo esse procedimento e terceiro exames rápidos serão feitos ou não serão feitos teremos quantos testes na nossa capital e aproveitando também o quarta pergunta se o recurso dos 23 milhões ponto nove dos dois milhões do estado e do governo federal já estão na conta da secretaria municipal de saúde apenas isso obrigado secretário primeiro com relação aos médicos do HMC o HMC é que sabe responder o que ela faz com o recurso dela então aí a empresa Cuiabana ela tem que vir e responder isso diretamente os repassos são feitos da secretaria para a empresa Cuiabana não na totalidade de tudo que eles desembolsam hoje o HMC está custando em torno de 11 a 12 milhões por mês o governo federal nos passa 1,850 o governo do estado zero então o resto sai da secretaria sai do município para poder pagar o HMC e toda a sua despesa que foi acréscimo de serviço prestado para a população da cruz segundo nenhum serviço está paralisado está aí o vereador Saad que sabe quanto de parte está sendo feito lá pela pela nossa pela antrópica pela nossa e pela própria rede e quanto a gente tem atendido e o HMC não entrou o hospital do câncer não entrou na rede de proteção para exatamente não paralisar atendimento nenhum oncológico no estado então essas duas matérias estão discutindo terceiro o estado não repassou nenhum dinheiro que ele recebeu do governo federal que dá mais de 2 milhões eu vou até a mais do que isso diretor é 2 milhões e 800 é só 2 milhões que o estado já está devendo para o município de Cuiabá bem como os 30 milhões que a Assembleia devolveu para o estado de Mato Grosso havia um pedido de 10 milhões para Cuiabá e 20 para demais do estado ele aplicou os 30 lá no metropolitano que é isso que ele está fazendo lá o metropolitano o governo do estado está usando dinheiro da Assembleia para poder fazer lá as EPIs e todos os medicamentos que vieram da União para o estado até agora nenhum item caiu no município de Cuiabá o que nós temos de EPI é que nós previamente compramos no final de fevereiro começo de março então nós fizemos de casa com antecedência o poder não estaríamos hoje como estão as demais unidades de Mato Grosso sem EPIs e trabalhando às vezes no confronto a própria virose às vezes sem nenhuma proteção sem nada e o quarto a resposta é a seguinte os 23 milhões já veio esses 23 milhões mas realmente ele é específico para o coronavírus está lá uma cartilha descrita do que vai ser gasto e ele está sendo gasto começou a ser utilizado exatamente na aquisição dos implementos e na aquisição dos equipamentos para continuidade e aperfeiçoamento ao atendimento do coronavírus não foi ainda gasto praticamente nem 10% dele nem 15% porque até dificuldade para adquirir nós estamos tendo dificuldade no Brasil inteiro portanto com relação também a isso eu já me enviei para o Tribunal de Contas que vocês são controle externo do Tribunal de Contas vocês são controle das contas finais mas quem faz o controle externo é o Tribunal de Contas eu já encaminhei para o Tribunal de Contas todas as aquisições feitas nos últimos 60 dias sem licitação dentro do padrão do que o Ministério determinou e o que já foi gasto com relação Ministério Público já recebeu e o Tribunal de Contas já recebeu falha minha peço desculpa ao presidente da Câmara que não está presente mas eu também encaminharei a presença da Câmara e também para o vereador Ricardo Saad porque é transparente com relação a isso não temos nada a esconder estamos tranquilos porque aqui como você disse está vivendo mais operações aqui algemado nós não vamos sair não ao contrário nós vamos algemar às vezes pessoas que estão fora daqui ok? o teste rápido o teste rápido ainda não conseguimos o teste rápido ainda não conseguimos efetivar a compra porque está em processo de aquisição porque a empresa só vai tê-lo para entregar no final do mês e nós já de qualquer maneira é um quantitativo de 30 mil hoje é difícil a gente querer testar a população toda é impossível 700 mil habitantes praticamente e a eficácia dele também é muito duvidosa então além dele ser caro está em torno de 120 130 reais cada teste a eficácia dele também é muito duvidosa até para o resultado do combate ao coronavírus nós podemos gastar o recurso no enfrentamento de forma mais direta e não a essa testagem que ficaria até meio inócua de saber se você vai ter eficácia ou não portanto que esses testes estão sendo adquiridos eles serão primeiro para os servidores da saúde que estão no enfrentamento para a gente saber se aqueles servidores que estão ou não com a doença no período de transmissão que é um período curtíssimo entre 10 a 20 dias no décimo dia até o décimo quinto dia mais ou menos então até isso tem a data certa de validade do teste abriu o microfone vereador só para complementar secretário só para complementar é um minuto só o você a questão da que você falou do pagamento dos médicos do HMC você falou a responsabilidade da empresa Cuiabana de Saúde quem é o diretor hoje da empresa Cuiabana de Saúde Alexandre Beloto é o Beloto e sobre e sobre a questão e sobre a questão do prêmio Saúde ah desculpe isso o prefeito determinou que fosse pago a minha opinião é que quem quem está afastado com 60 anos de idade mas em condições de trabalho e está fugindo do 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 front do front eu seria contrário o pagamento para ele que esse recurso a gente daria destinaria para quem está diretamente no combate ao a epidemia essa diferença mas o prefeito não não vindo até a minha opinião ele determinou o pagamento de todos eles até que saia uma nova legislação que deve sair de hoje para amanhã alguma coisa nova aí próximo vereador Levante três minutos depois coloque eu na relação urgente verador Ozeias Machado três minutos tá muito muito obrigado quero complementar aqui o nobre vereador Ricardo Saad pela direção do trabalho também o vereador Xavier complementar secretário de saúde doutor Luiz Antônio Postas de Carvalho e eu quero deixar aqui primeiramente né parabéns para o secretário e para toda a equipe da saúde que não tem medido esforços e ainda mais tem andado na frente com as previsões para evitar algo mais horrível na nossa capital eu inicialmente pensava até que a atitude do prefeito com o fechamento do comércio era um pouco dura mas a gente tem que dar os parabéns hoje por ver que está contribuindo com a nossa cidade lógico que às vezes na determinada situação o remédio precisa ser um pouco forte e amargo mas eu quero aqui fazer uma pergunta né talvez ela talvez seria a Flávia que respondesse ou também qualquer um da equipe as pessoas que já tiveram o vírus né que já estão recuperadas ele continua sendo um transmissor do vírus ou interrompeu-se ali ele não é mais risco para as pessoas que ele possa ter contato com eles essa é uma pergunta né a outra pergunta é o seguinte nós temos 80 casos que foram confirmados desses 80 casos quantas pessoas já estão recuperadas né desses 80 casos ou seja é dentro do estado mais precisamente 67 dentro do município mas qual a porcentagem desses aí que já estão recuperados tá era uma indagação que eu gostaria de fazer mesmo pra gente também ter uma ideia assim de como tá se comportando o cotidiano diante dessa epidemia que tem trazido né bastante transtorno não só pra nós aqui como para o mundo inteiro mas eu inclusive quero reafirmar aqui dar os parabéns Fuiabá tem se comportado de uma maneira digna né diante do panorama não só nacional como internacional né e creio que nesse direcionamento aí nós vamos ser vitoriosos e também deixar aqui um recado a todos né nós sabemos que a soberania de tudo no universo é de Deus e as pessoas precisam estar mais convicto e esperançoso que Deus trará respostas também positivas pra nós e afastar essa epidemia do nosso da nossa capital e também do país e do mundo obrigado então em relação a primeira questão é se a pessoa continua transmitindo tem cinco meses né tá completando cinco meses que nós estamos aprendendo com esse novo vírus tem diversos estudos a gente não dá conta de acompanhar todas as publicações mas o que já é consenso entre a grande maioria delas que gera imunidade algumas pessoas eles estão teve a parece né pelo que aconteceu lá na China reativação da carga viral a lógica que a gente tá fazendo é tipo HIV o HIV com o tratamento você consegue baixar a carga viral a nível de não ter mais transmissão então nós não estamos acreditando que tá tendo uma reinfecção mas sim uma reativação da viremia e aí sendo essa reativação da viremia você poderia voltar a transmitir mas isso ainda não tem não é uma evidência consolidada o que se tem é que a grande maioria das pessoas ela vai se recuperar ela vai ter a cura né e não vai continuar essa transmissão é importante que a gente se observe muito o que acontece com o nosso organismo principalmente as pessoas que estão confirmadas pra ver se a gente vai ter alguma surpresa ou alguma coisa diferente por isso a importância do isolamento domiciliar do distanciamento social né esse distanciamento seguro de um metro e meio de dois não quer dizer que a gente vai se isolar dentro de um quarto mas a gente tem que se afastar esse é o momento da gente se afastar não ficar tão colado nas pessoas igual a gente fazia antes e visitar pessoas doentes então são hábitos que a gente fazia que não pode mais acontecer e até a gente ter mais conhecimento sobre a doença isso é extremamente importante o nosso primeiro resultado positivo de Fuiabá ele aconteceu dia 18 do 3 então está mais ou menos com 30 dias a gente acompanha essas pessoas até 72 horas sem sintomas e sem uso de medicamento então 14 dias está em torno de 17 dias nós já temos umas 30 pessoas que já está recuperada umas tiveram alta essa semana ainda então ela é acompanhada até esse término né do período de transmissão e esses 3 dias que é o 3 dias limite que é o que tem tem sido visto na literatura e dito né como recuperado a pessoa não tem mais sintomas ela não está usando nenhum medicamento e aí não está sendo feito o teste para dar como cura ou como recuperado porque nós não temos logística para isso e o que a grande maioria dos casos ele vai dar negativo então você usar um teste de PCR um RT-PCR que no particular ele está em torno de 300 reais para você fazer sabendo que 90% 95% vai dar negativo é você usar um recurso público né sem uma efetividade então é melhor você usar para diagnosticar casos fazer o monitoramento deixar ele em isolamento domiciliar por todo esse período e aí após 17 dias ele volta para a sua vida diária como é já sugerido né o uso de máscara ele volte usando máscara e isso a gente vai aprendendo da doença né eu não sei se você esperava uma resposta bem é não é mas a gente não tem isso ainda nós vamos aprender a cada dia hoje em dia eu não falo mais é o conhecimento que a gente tem hoje não é o conhecimento que a gente tem agora nessa hora pode ser que daqui a pouquinho a gente saia daqui e leia alguma coisa diferente tem uma evidência diferente e que vai modificar né o que tem sido claro e aí é uma coisa que a gente tem tido toda oportunidade para falar a forma de transmissão isso não mudou desde dos covides anteriores né isso não mudou então a gente espera que com esse covide também esse tempo de transmissão essa questão de imunidade ela seja a mesma Próximo Próximo vereador próximo vereador vereador Levante vereador Crebinho Vinícius Guinei abriu o microfone para o vereador Vinícius Guinei eu reitero o pedido de fala para o vereador Diego Guimarães eu me inscrevi antes será próximo escrito vereador Diego Guimarães Boa tarde a todos estão me ouvindo bem sim Boa tarde boa tarde presidente Oi tá ouvindo aqui tá boa tarde senhor secretário boa tarde presidente Ricardo Saad da comissão de saúde todos os colegas vereadores e a comissão da secretaria de saúde que está aí presente secretário nós temos algumas ponderações aí também feita pelos nossos seguidores nas nossas redes sociais e mas primeiramente eu gostaria de saber do senhor nós fizemos um trabalho aqui em conjunto com todos os vereadores aqui desta casa aonde conseguimos fazer o remanejamento de mais de 8.7 milhões de nossas emendas parlamentares é uma das sugestões que nós fizemos fui com o vereador Lilo e com o vereador Quero Quero na UPA do Verdão seria colocar ali que eu vi que tem um grande espaço uma UPA nova tem espaço para leitos de UTI caberia ali mais ou menos uns 40 leitos de UTI para contenção aí do do combate aí ao coronavírus então eu gostaria de saber do senhor se o prefeito já fez esse remanejamento para a secretaria de saúde se o senhor já fez se o prefeito já determinou o uso desse dinheiro para alguma para alguma situação gostaria de saber do senhor como que está a condução desses valores das nossas emendas parlamentares e também do remanejamento do DOA décimo no valor de 2 milhões aqui da Câmara Municipal de Cuiabá é é para fazer a pergunta junto? tudo junto? e um dos questionamentos que nós recebemos aqui dos nossos internautas que acompanham é querendo saber o número real o número real que está notificado das notificações do do convite aqui na nossa capital também é se procede a informação que o pronto-socorro não estava recebendo pacientes com suspeitas de covid por falta de EPIs adequados e a outra questão é quando será entregue o posto de saúde do bairro Jardim Independência também pode ser usado aí para para a contenção do covid então são esses o meu questionamento seu secretário muito obrigado muito obrigado presidente secretário vereador primeiro boa tarde o prefeito já fez o decreto de remanejamento só um minutinho o presidente vai responder oi está me ouvindo Ricardo Saad vereador vai responder está ouvindo não o que para que já foi discutido isso aí na UPA do Verdão o secretário já explicou ele não sabia eu não entendi nada ele está falando o seguinte metade das suas perguntas mas o secretário responde de novo não tem problema muito obrigado seu secretário na verdade eu estava online mas eu não reparei não ouvi as respostas pois estava dentro de uma reunião mas estava participando online aqui dessa também com relação ao recurso da Câmara o prefeito já fez o decreto de remanejamento então orçamentariamente já está aqui com relação a questão qual foi a segunda pergunta o recebimento de pacientes pelo pronto-socorro isso não é verível remanejando o paciente e a gente observando existe um critério existe um planejamento um fluxograma e quem deve ir para o pronto-socorro ou não porque todo mundo que chega cursindo no posto na policlínica ou no UPA ou no posto de saúde já quer direto o pronto-socorro porque acha que é o Covid e não é assim senão nós votamos o pronto-socorro e pessoas que não necessitam serem hospitalizadas e os que necessitam vão ficar de fora e acabar falecendo há um critério de recebimento e esse critério foi formado por equipe técnica nossa por médicos por técnicos então não há dúvida nenhuma com relação ao seu fixograma isso não condiz com a verdade outra pergunta é da UPA secretária o número de casos que você perguntou são 80 casos confirmados e aí desses 80 casos 67 são de residentes em Cuiabá isso é o caso confirmado notificação nós temos mais de 240 porque são pessoas que foram hospitalizadas do começo do ano até agora a gente até pegou o anterior não só de março e abril quando a gente já começou a ter um pico maior de suspeitos na verdade ele já tinha respondido mas o secretário achar a UPA verdão seu secretário não é nem é explodido a gente já monitora desde a pandemia de influenza pessoas hospitalizadas então a notificação ela é de pessoas hospitalizadas isso já acontecia só que agora quando a gente faz a investigação a gente busca além dos vírus de influenza o vírus do coronavírus Alô Vinícius quanto a UPA do Verdão já foi falado pelo Ricardo e pelo secretário que já mobilizou tudo a quantidade de leito e para cada passo do que for acontecendo ela vai ser adaptada então está tudo um planejamento já tudo destinado para fazer a UPA do Verdão funcionar para atender o coronavírus tá bom próximo ok muito obrigado seu secretário Diego Guimarães três minutos abre o microfone para o vereador Diego Guimarães ok Diego senhor presidente da comissão de saúde vereador Ricardo Saad quero te cumprimentar então vamos cumprimentar todos os vereadores presentes quero cumprimentar em nome do vereador Felipe Latom todos aqueles que nos acompanham sejam aqui presencialmente ou pelas redes sociais é falada minha tristeza gostaria muito de pontuar aqui o seguinte secretário Luiz Antônio Poças há mais de três semanas nós estamos vivendo um verdadeiro caos em Cuiabá um caos que é motivado sim por um vírus não é um vírus que foi criado aqui surgiu aqui mas é uma realidade que nós estamos enfrentando um caos econômico e um caos da saúde pública e o que me impressiona é a capacidade que vossa excelência senhor Luiz Antônio Poças tem de ser eximida as suas responsabilidades há mais de três semanas eu recebo reclamações de médico do hospital municipal de Cuiabá de fornecedores do hospital municipal de Cuiabá de fornecedores da prefeitura também da sua secretaria que estão sem receber e aí o senhor de uma forma extremamente deselegante e talvez testando o nosso conhecimento ou então chamando o cidadão coiabana de idiota o senhor vem dizer que a responsabilidade pelos pagamentos do HMC não é de vossa excelência quem se tratar é a empresa coiabana mas o que vossa excelência não diz é que vossa excelência é o presidente do conselho administrativo da empresa coiabana vossa excelência é da pasta do senhor que sai o orçamento com a empresa coiabana que vossa excelência participa ativamente das decisões que 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 guarneciam ali o que vai ser feito no hospital municipal de Cuiabá que inclusive leva o nome do teu pai acho que vossa excelência devia ter mais responsabilidade e respeito com estes vereadores tá tamanha arrogância e despreparo eu só vi uma vez com o secretário o Arte Douglas e esse o senhor sabe o fim dele tá o senhor sabe o fim dele tamanha arrogância eu só vi com o Arte Douglas da mesma forma que o senhor tenta nos tratar tenta nos ludibriar tenta mentir com informações a população coiabana o Arte também fazia e a gente viu o final do Arte o que nós estamos querendo aqui é o melhor pra população é pros médicos que estão arriscando suas vidas que o senhor não fica dentro do hospital o senhor não tá arriscando a sua vida eu também não tô agora o médico tá lá na ponta ele tá sem receber porque a sua secretaria de maneira incompetente gasta muito e não dá conta de repassar pros terceirizados assuma a sua responsabilidade diga estamos sem dinheiro faltou gestão tem empresas de fornecimento de medicamentos que também tá deixando de fornecer pra prefeitura por falta de pagamento e a sua secretaria secretário a sua secretaria está fazendo adesão de atas de sorriso por exemplo licitações abertas em Cuiabá com itens licitados mas vocês estão aderindo lá pra pegar os fornecedores que ganhou a licitação em Cuiabá pra quem receber assuma as suas responsabilidades nós somos cobrados vossa excelência é cobrada também mas trate com a verdade não tente esquivar sua responsabilidade assuma o senhor é secretário quem tá sentado na pasta é o senhor na cadeira da pasta é o senhor vereador gostaria só de mais 30 segundos pra finalizar senhor presidente não 3 minutos não vamos abrir precedente presidente liberou um minuto vereiro Diego Guimarães muito obrigado vereador Ricardo só reitero o momento é de tensão o momento é de crise é de preparação pra uma onda que pode vir de contaminação do coronavírus e o que nós precisamos ter secretário reitero é responsabilidade responsabilidade cada qual arcar com as suas responsabilidades o senhor vir aqui a público e falar bem assim não eu não sou responsável pelo hospital municipal de Cuiabá trata com o Beloto lá o Beloto que resolve não nós sabemos nós sabemos que não resolve a mesma secretaria que o senhor dirige é a secretaria que licitou por 19.2 milhões com a Nord Pharma uma empresa que é investigada em Campo Grande o transporte de medicamentos impressionante essa licitação tem também o HMC que confusão que é essa que existe entre HMC e Secretaria Municipal de Saúde o senhor falar que não o senhor não é responsável pelo HMC que é a empresa Cuiabana mas nessa licitação a sua secretaria paga uma empresa que atende o HMC e essa confusão como fica o senhor poderia também explicar um pouquinho mais sobre esse essa contratação da Nord Pharma por 19.2 milhões para fazer o transporte de logística e logística de medicamentos no nosso município que atende tanto a secretaria as unidades de saúde que o senhor acaba querendo e a outra que o senhor disse que não tem nenhuma responsabilidade bom primeiro eu gostaria que o senhor fosse o homem suficiente de falar na mídia fora do seu respaldo dentro da sua casa porque eu lhe respondo processualmente eu lhe boto mais um processo pelas besteiras que o senhor falou vai perder mais um vai perder mais um na mídia fora da sessão não espaldado pela 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 sua função de vereador primeiro detalhe segundo todos os meses nós repassamos dinheiro ao HMC porque ele tem direito na nossa cota base todos os meses é repassado em torno de 8 milhões ao HMC eu sou presidente do conselho do HMC na prestação final eu não sou gestor executivo do HMC quem é eu sou o Beloto ele vai lá responder para o senhor quem está devendo quem está sendo pago e terceiro nós temos total responsabilidade eu tenho uma uma coisa que talvez o senhor não tenha cabelos brancos aqui e sem nenhum processo depois de 40 anos de vida pública senhor vereador vamos ver se o senhor vai chegar lá desse jeito com honradez que eu tenho então o senhor tenha um pouco mais de honradez e responda lá fora lá lá eu quero ver o senhor responder tudo isso que o senhor me disse aqui que aí eu vou lhe dar manter mais um processo nas costas fora os tantos que o senhor já tem no mais não tem que lhe dar mais nenhuma satisfação senhor presidente próximo vereador escrito vereador joelso senhor presidente vereador joelso não sei que fosse pedido respeito porque se for para colocar fecha o microfone do vereador Diego Guimarães vereador joelso nem mais um vereador escrito presidente ricardo sá alô já que não tem mais ninguém para falar eu gostaria questão de vereador joelso é que o joelso está mudo mas se ele quiser pode falar tem três minutos vereador joelso está me ouvindo está me ouvindo abre o microfone para o vereador joelso joelso está sem som está me ouvindo ouvindo vereador joelso está ouvindo aperta o botão boa tarde secretário boa tarde aumenta o som aí vereador joelso na verdade a minha pergunta é bem curtinha é com relação ao secretário aos dois milhões repassado vereador joelso aumenta o volume do seu celular nós não estamos ouvindo eu vou voltar eu vou fazer outra vou entrar novamente melhorou o som melhorou 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 então secretário é só na verdade a ideia a minha pergunta está com relação aos dois milhões que foi repassado do nosso rodécio devolvemos ao município e com direção na secretaria de saúde eu já falei que o senhor já é em torno da secretaria e se dá para o senhor nos mostrar em que vai ser gasto e como está sendo gasto o recurso posso reportar vereador não vi o senhor me perdoou eu não vi nada o senhor disse secretário ele quer saber em relação aos dois milhões que foi repassado a câmara municipal em que se já tem uma previsão de gasto e informar aos vereadores é esses dois milhões serão o dinheiro destinado ao combate né nós estamos dentro desse planejamento para poder comprar mais 60 dias de insumos de IPIs nós temos IPIs hoje comprado adquirido distribuído na rede para 30 dias que foi o que a gente conseguiu comprar em começo de março não é nem pelo aspecto financeiro mas pelo aspecto de ter o fornecedor esses dois milhões comporão todo esse aparato que a gente vai adquirir para mais 60 ou 90 dias de IPIs e equipamentos ao combate à epidemia pergunta será essa tem mais ninguém você não vai falar bom já que não tem mais ninguém para falar eu gostaria antes de encerrar a sessão fazer uma fala senhor secretário grande parte do que todos falaram aqui é o sentimento é as perguntas é o que acontece em relação parte da fala do Felipe do Diego eu também tenho recebido muitas reclamações de falta de pagamento de funcionários de médicos das empresas terceirizadas agora o senhor já deu até explicação sobre isso eu gostaria de pedir um favor ao senhor a gente tem visto secretário de estado de saúde na mídia falando do coronavírus só que ele fala pelo Mato Grosso e como o senhor sabe o Mato Grosso tem 141 municípios e cada um tem uma particularidade e Cuiabá não foge disso tem a dela e agora o que acontece com a abertura tanto da Marcia Grande quanto da Chapada o Cuiabano migrou para os fins de semana e volta trazendo o coronavírus para nós hoje fizeram uma explanação muito bonita que muito boa até o Ricardo falou bem o senhor dentro da complementação a secretária esqueci o nome o nome dela entendeu então eu gostaria que o senhor fosse para a mídia e mostrasse o que a secretaria municipal de saúde tem feito qual a perspectiva dela para o futuro em cima do que foi explanado aqui hoje eu acho que isso aqui é muito importante o senhor vai dar segurança para a população de Cuiabá então é isso que eu estou lhe pedindo não é deixar o prefeito ir na mídia e falar não o senhor representa a saúde da cidade de Cuiabá do nosso município e como gestor dela acho que nada melhor do que o senhor ir lá e levar a notícia boa porque a gente só escuta as ruins a boa tem que vir de dentro da casa para fora porque ninguém quase chama a gente para participar das reuniões nós não sabemos de nada na verdade ficamos alheios dentro do executivo também não chama ninguém aqui representante da câmara a nível que possa chegar lá que entenda um pouco de saúde para dar sua opinião e as vezes as poucas vezes que chama quando a gente emite opinião não adianta de nada porque ela não é seguida então o senhor tem um trunfo na mão tem o que mostrar para a nossa população da cidade pegue faça isso e mostre vá para para a mídia vá para a imprensa e mostre para a população de Cuiabá o que está sendo feito porque senão só vai sobrar crítica o senhor não fala o senhor concordo com vários que falaram aqui sei da sua competência mas em outros setores agora dentro da saúde a saúde é complicada ela significa está de bem com a vida está bom está saudável e esse vírus quem brincar com ele vai pagar um preço muito alto agora tem que fazer um outro tipo de trabalho o trabalho de fechar a cidade o prefeito fez concordei até hoje com ele concordo tudo que está sendo feito só que aconteceu o seguinte nós temos uma cidade emendada que quem separa ela é uma ponte e um rio e a chapada que fim de semana toda quinta noite sexta todo o Cuiabando migra para lá e lá vira aquele piseiro e aí traz tudo de lá para cá de novo então todos os esforços que o senhor está fazendo que todo mundo aqui está fazendo dentro da Secretaria de Saúde ele acaba ficando em vão e vai sobrar o que o que vai acontecer depois que daí vai ser tarde eu acho que tem que parar pensar e o senhor tem um trunfo na mão todos esses dados aí que foram falados do São Benedito do HMC da UPA do Verdão tudo isso aí para mostrar a favor do Corona para o tratamento do pronto-socorro o senhor tem um trunfo o senhor tem dados que ninguém está conhecendo não adianta mostrar dentro da Secretaria mostrar lá no Executivo que até nós que somos vereadores representantes do povo do município a gente não estava sabendo disso aí e aí gera o que polêmica então gostaria se o senhor quisesse falar vou dar cinco minutos e depois disso da sua fala eu vou encerrar essa audiência Xavier quer falar agora agora ele lembrou das coisas também quero também quero cumprimentar o secretário doutor Ricardo Saad pela brilhante sessão aos nobres vereadores que participaram todos e fazer apenas algum questionamento secretário em relação a devassa dos funcionários da Secretaria de Saúde foi oitocentos que pediram isso foi licença especial férias ou agora seiscentos eu queria saber se existe algum critério para acatar ou não essas licenças nesse momento crítico que a hora que mais precisa dos funcionários eles deixarem aí as pessoas na mão então médico não abandona paciente e profissional de saúde também não deve abandonar a saúde nesse momento que mais a população precisa então eu fiquei preocupado oitocentos pediram agora seiscentos nós já temos dificuldade de funcionários na rede básica secundária e terciária então eu gostaria de saber que me respondesse que critério está sendo utilizado para acatar ou não essa liberação eu sei sou diabético acima de sessenta anos tá tudo bem com relação ao prêmio saúde eu gostaria também quero aqui contrariar vossa excelência e acho que o prefeito tomou a posição certa ninguém esperava essa doença e os funcionários não podem perder também esse esse pouco que recebe de prêmio saúde que alavanca que estimula eles nesse momento eu acho que era um momento de manter o prefeito está correto e o senhor mais ainda também para respeitar a hierarquia e não tira o prêmio saúde dos servidores esse pouco que aumenta que estimula eu quero aqui fazer essa defesa para vossa excelência e continue sempre contando com essa casa em especial falando por mim o vereador Xavier oriente de seja firme a essas pressões que o econômico não vai superar a morte e o caos de uma população então é melhor ser atacado agora por empresário com esse lema eu quero trabalhar eu quero trabalhar mas na hora que morrer quem vai aguentar é o prefeito é o executivo é o secretário de saúde então não afrouxe não saia nenhuma linha da organização mundial de saúde desses técnicos que estão aí ao seu lado dando e orientando o prefeito que se precisar tomar medidas duras que tomem independente de ser é sofrer consequência agora em especial essas críticas que as críticas de hoje vai salvar muitas vidas do amanhã eu tenho certeza quem não fez isso quem não precaveu quem não usou o isolamento quem não fez essa medida dura hoje estão fazendo atrasado e muitas pessoas estão morrendo então continue contando com o apoio do vereador Chavelli sou totalmente favorável igual o Ricardo sabe de medidas duras se for possível e se precisar prender as pessoas em suas casas para que não morra amanhã pode contar com o vereador Chavelli secretário vereador primeiro são 932 servidores na primeira leva e 742 na segunda leva esses servidores todos entraram com atestado médio então o que o que que nos cabe fazer eu fiz mandei criar uma auditoria em cima desses atestados médios para poder verificar real condições de cada um deles alguns com doenças crônicas mesmo com doença crônica mesmo mais de 60 anos como o senhor mesmo disse como o próprio vereador Sáad disse eu também tenho mais de 60 anos e estou aqui trabalhando e sou hipertenso acho que nós não podemos fugir do confronto do enfrentamento nesse momento então a minha a minha tese com o prefeito foi de quem quem está licenciado por comodidade crônica ou por alguma questão que o impeça de trabalhar esse receberia o prêmio agora quem está por um atestado trocado com médio atestado de favor atestado que não o garante estar ali fora até com idades bem menos da metade desses desses 60 anos esses pra mim deveriam ficar sem os prêmios sem o prêmio mas atendendo a determinação do prefeito já determinei o pagamento do prêmio para todos eles independente de estarem ou não mas de qualquer maneira esses atestados estão sendo periciados como o volume é muito grande mil seiscentos e poucas pessoas nós vamos levar uns 30 dias para poder botar em pratos limpos quem tem direito quem não tem direito a realmente a ficar em home office com esses atestados bom ninguém mais tem nada para falar gostaria Sade eu gostaria de fazer só uma colocação pode fazer é direcionado ao secretário primeiro é com grande respeito que a gente recebe a vossa senhoria aqui nesta casa para apresentar os esclarecimentos da saúde eu peço mesmo respeito aos vereadores aqui e eu faço a defesa ao vereador Diego Guimarães que a parte que o senhor se excedeu foi desnecessária os questionamentos são de vereadores e nós somos os porta-vozes da população que é a BANA e tudo que nós fazemos de pergunta certamente são posições da sociedade o secretário do Esposto de Carvalho e uma colocação que eu recebi inclusive aqui no ao vivo nessa nessa assembleia aqui digital foi de alguns municípios cuiabanos que fizeram a colocação se quem tem a prerrogativa de prestar conta é o Beloto que é diretor do Hospital São Benedito também quem faz o repasse também tem que fazer esse controle a Secretaria Municipal de Saúde ou seja a própria Secretaria Municipal de Saúde que tem esse orçamento que repasse esse recurso público ao hospital a empresa Cuiabana de Saúde deve fazer a fiscalização desse orçamento então Secretário Municipal de Saúde o orçamento é público vem da Secretaria Municipal de Saúde e deve sim ser fiscalizado pelo senhor tanto quanto o Beloto agora esses repassos que estão há mais de três meses atrasados se foram repassados e não foram pagos certamente tem que ser verificados pela Secretaria que a competência final é pública é da Secretaria Municipal de Saúde eu estou fazendo essa colocação com todo respeito ao senhor mas o senhor quando fizer uma pergunta não pode eximir dessa forma olha eu repassei o recurso para o Beloto o Beloto não pagou as empresas olha eu vou estar verificando semana que vem essa é a resposta que a gente quer agora o que a gente não pode é ter esse tipo de resposta Secretário Luiz Paulo de Carvalho olha a responsabilidade do Beloto é do diretor da empresa Cuiabana de Saúde a responsabilidade não é minha alto lá a responsabilidade é sempre da Secretaria Municipal de Saúde porque o orçamento é público e a saúde faz esse repasse do orçamento então eu peço o respeito a essa casa obrigado o presidente posso fazer a resposta pode e deve vereador primeiro eu não disse que a responsabilidade não é minha e não é da Secretaria ao contrário eu acho que o senhor não percebeu ou deixou passar batido eu dei uma explicação técnica do que acontece com a saúde o que que aconteceu nós tivemos um incremento de mais de 150% de oferta de serviço próprio o HMC custa hoje em torno de 11 milhões o governo federal só nos repassa 1 milhão 822 aqueles 4 milhões e 400 assinados aqui em Cuiabá pelo ex-ministro até hoje não chegou ao escopo público de Cuiabá e o governo do estado não habilitou nenhum serviço até agora do HMC portanto o HMC está vivendo do recurso da fonte sem do município só isso que está bancando o HMC há um déficit sim não tenho dúvida nenhuma e ninguém deixou de prestar esse esclarecimento agora detalhes quem paga A, paga B ou paga C a ordenação de despesa é do Alexandre Peloto não minha eu sou presidente do conselho eu vou analisar toda a prestação de conta final como bem a Câmara irá analisar e o Conselho Municipal de Saúde analisa também então todos nós vamos buscar explicações técnicas da direção atual da empresa Cuiabano por que ficou de receber e quem ficou de receber eu tenho feito o sacrifício de às vezes até passar recurso além do que eu tenho dentro desse critério mensal para poder a empresa Cuiabano não ser sacrificada obrigado senhor secretário 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 fazendo uma colocação ao complemento da tua fala eu vejo muito bem dessa forma mas deixa o microfone do vereador a falta só para finalizar a falta de orçamento que o senhor fala que o HMC e a secretária de saúde deixa o segundo presidente Ricardo Saado para fechar o microfone do vereador Felipe Venatou gostaria de agradecer ao secretário de saúde Luiz Poças seus assessores a todos os vereadores aqui presentes que participaram da sessão online a todos os funcionários que com o coronavírus os senhores estão aqui presentes também e declaro encerrada essa audiência pública boa tarde a todos